Daqui pra frente, nós vamos ver muito a Uber ganhando cada vez mais. Não tem jeito, gente. Não tem jeito. A Uber, ela cada vez mais, ela faz estudos pra encontrar um caminho, um meio de cada vez ela ter um lucro maior e ela quer contar pros investidores que ela tá tendo lucro, sim. Os investidores há muito tempo vêm cobrando isso e a Uber precisa do seu lucro a qualquer custo. Bem, eu gostaria muito de deixar, assim, de fazer vídeos expondo qualquer coisa no sentido de que nós estamos sendo explorados. Mas fica difícil você falar aqui sobre ganhos quando, na verdade, quem tá ganhando é a Uber. Fica difícil aqui. Eu sei que tem muita gente que trabalha aí 12, 14, 16 horas pra tentar bater a meta e conseguir levar aí o pão de cada dia pra casa. Eu sei que é difícil e a gente vem aqui, o nosso canal, né? Samuel fica ali batendo, batendo, batendo e acaba até, de certa forma, trazendo um desânimo ao pessoal. E eu peço desculpas por isso, mas eu queria que vocês vissem que cada vez que eu trouxesse algo aqui, expondo essa situação aí dos ganhos da Uber cada vez maior, porque a partir de agora os ganhos delas vão ser bem maiores. Você, como eu falei no vídeo passado, seria bom que você não olhasse pra isso, mas é difícil. É difícil você fazer uma viagem de 30 reais e a Uber levou 10. É bem difícil. Mas a gente vai acabar vendo isso, ou então até mais, né? Falei 10 aqui que seria 30%, mas eu já mostrei pra vocês aí de 40%. E eu sei que tem casos aí até mais. A Uber precisa dos seus lucros e ela vai usar a gente. Eles estão com dinâmicos que continuam normais lá pro passageiro, cobrando um valor maior e repassando pra gente aqueles valores, né? Do... o que o pessoal tá chamando aí, né? A gente até deu risada. Brasileiro é fogo mesmo, né? Dos dinâmicos picolé, né? Pagando aí 1,50, 2,50, 3 reais. É o preço de um picolé. Então você faz uma viagem e ganha um picolé, faz outra viagem e ganha outro picolé e assim por diante e é assim que nós vamos sobrevivendo. Mas, gente, é o seguinte. Só tem isso. Não tem outra coisa. É... Eu vou até fazer uma enquete por sugestão aí do meu colega Jorge. Ele falou, Samuel, faz uma enquete pra você ver que tem muita gente trabalhando exclusivamente no aplicativo Uber ou 99, né? Trabalhando com os aplicativos. Eu vou fazer essa enquete e eu quero que vocês deixem essa resposta aí. Infelizmente, né? O pessoal não tá gostando das nossas lives. Vou até mostrar pra vocês aí, ó. Eu fiz uma pergunta também. O que vocês acham da live? Mas metade de vocês não querem a live. Então eu já... Tem uns três dias aí que eu não tô fazendo. E eu falo pra vocês, gente. A live, ela ensina tanta coisa, né? Porque é ali na hora, mostrando como que é, como que não é. Os erros, os acertos. Mas parece que o pessoal não... Assim, não se importou muito com as lives. E eu não sei se eu vou continuar ou não. Tá meio a meio aí. A gente vai pensar ainda. Gente, é o seguinte. A Uber, ela vai continuar com esses ganhos enormes. Se você quiser continuar trabalhando pela Uber, você vai ter que continuar desse jeito. E a exploração é grande. E se você não tem outra renda, se você não tem outra condição, busque o melhor caminho. Busque o melhor jeito. Alterne as duas plataformas. Acabei de fazer essa postagem aí no Instagram. Olha só. Eles fazem campanhas. E as campanhas não são atrativas. Algumas delas até que são. Mas acabaram não pagando também. Então, o que você deve fazer hoje? Qual é a melhor forma? É você levantar de manhã. Trabalhar um pouco ali. Descansa. A tarde você pega mais um pouco e vai. E procurar alternar os dois aplicativos e ver qual que é o melhor. Qual que é a dinâmica melhor naquele momento. Que essas dinâmicas são assim. Estude a 99, estude a Uber. Veja qual é o melhor caminho. Sobre dinâmico, na nossa live passada, eu mostrei para vocês como que deve fazer. Eu fui caminhando pela rua até que o dinâmico aumentou. Só que essa forma... E eu fui com o aplicativo ligado. Essa forma de você ir caminhando até que o dinâmico aumente pode não dar certo. Porque pode chamar antes de você chegar onde você está. Então, eu sugiro que ao invés de fazer isso, vocês desliguem o aplicativo. Vá até o ponto onde está o dinâmico maior e lá você ligue. Eu acho que é o melhor se você estiver perto também. Porque para ficar deslocando aí na área do dinâmico e tiver um dinâmico baixo, aí não adianta também. Então, gente. É difícil. Mas eu quero que vocês entendam também que às vezes esses apontamentos, esses questionamentos que o canal faz aqui é justamente para que melhore para aquele que está ali trabalhando, batendo. Falou, Samuel, a gente sai de manhã, a gente precisa bater nossa meta e às vezes os vídeos são negativos. Mas na verdade é o seguinte, vejam como positivo. Falou, enquanto nós estamos trabalhando aqui, o Samuel está batendo lá, mostrando, apontando, questionando e isso pode melhorar para a gente aqui. Por isso que eu peço que cada vez que vocês verem esses vídeos que estão aí questionando, dá uma compartilhada, gente. Porque enquanto você está ali trabalhando, trabalhando, trabalhando e a gente está questionando, pode ser que isso traga sim uma melhoria, uma melhora para nós. Está aí, uma coisa que foi trazida e que boa parte de vocês gostaram foi aquele multiplicador. O pessoal está contando para mim, Samuel, o multiplicador é bom. Só que o que aconteceu? Ele também não está sendo mais divulgado, era um teste que a Uber estava fazendo com alguns aí, mas parece que parou. Então, vamos falar sobre isso também, sobre o multiplicador, né? O pessoal, ah, eu vou ter que pagar para trabalhar, falou, olha, você paga, mas você vai ter aí as suas viagens com uma porcentagem maior. Então, de certa forma, o lucro vai ser maior, então também é viável. Por isso que a gente precisa mesmo questionar, precisa reclamar. Eu já falei aqui com relação às promoções, os locais das promoções, eu espero que isso mude também e se isso mudar, eu vou contar aqui para vocês e vocês vão ficar sabendo. Mas, gente, ajuda aqui, eu preciso de vocês, eu preciso que vocês deixem o sininho aberto para todas as notificações, para que vocês recebam todos os nossos vídeos. Eu preciso que vocês deixem o like e eu preciso também que vocês comentem alguma coisa aqui, porque me ajuda a fazer novos vídeos e que também vocês compartilhem. Todos nós temos grupos aí de WhatsApp, né? Quase todos nós. Então, compartilhem os vídeos, porque se você não gostar porque foi um questionamento, pô, Samuel, você está sendo negativo, não é negativo, eu estou sendo questionador e às vezes ajuda. Então, o compartilhamento deste vídeo que às vezes eu estou questionando pode ajudar também e aí a gente tem que reclamar, tem que questionar para que melhore. Os meus questionamentos são todos para uma melhoria, eu não faço questionamento aqui por fazer, né? Então, a Uber, a 99, com essas campanhas com valores muito baixos, né? Essa postagem que eu fiz no Instagram, você vê, são valores muito baixos, né? E aí eles colocam valores maiores quando você faz muitas viagens e às vezes não dá tempo de você fazer. Então, você está indo em busca daquele valor maior, só que o tempo não dá. É, imagina você fazer cinco, seis viagens por hora, não dá tempo, gente. Eu acho que até um limite de três, dependendo dos pescocinhos, né? Das viagens curtas, umas quatro ainda vai. Mas seis viagens, você não consegue fazer seis viagens por hora, aí você não vai chegar naquele valor grande que eles estão mostrando. Então, isso é meio que um chamariz, tem que tomar cuidado. Pessoal, espero ter ajudado com esse vídeo, já ficou grande aí. Eu já queria falar quase uma hora aqui de novo, né? Já virou quase de uma live. E se você gostou, deixa aquele like, se inscreve aí, ativa o sininho, deixa bem notificado e tudo bem certinho aí, para todas as notificações, para a gente ir se ajudando aí. Cada vez que o canal vai crescendo, a gente vai falando com mais pessoas e vai se tornando um canal maior e ajudando cada vez mais gente. Então, mais motoristas aí que é o nosso meio que a gente trabalha aqui, beleza? Um abraço, pessoal. Fica com Deus. Mais tarde tem vídeo de novo, tá? Parece que vai sair uma reportagem aí, eu vou fazer um resumo dessa reportagem e já vou trazer, vou ver se eu consigo trazer hoje mesmo para vocês, tá bom? É isso aí, pessoal. Um abraço, um bom domingo para vocês, bom trabalho e a gente vai se falando aí. Um abraço, fica com Deus. Até o próximo vídeo, então.